Aqui meus amigos, essa picanheira maravilhosa em 10 colegadas foi já do nosso Pinox Germain. É isso mesmo, gratidão, fé, gratidão a Deus. Top demais, né? Caba em cristal translúcido com crucifixo, picanheira fojada em aço inox em 10 polegadas, uma peça leve, maravilhosa para o corte do churrasco, fio, uma navalha e essa peça simplesmente maravilhosa, fé, gratidão a Deus. Final de ano está aí, merece você ter uma peça de respeito, né? Top demais.